Música Me chamo Edson Benedito Rondon Filho, coxipoense, cuiabano, e a minha relação com a UFMT data de 1989. Hoje eu atuo como professor colaborador no programa de pós-graduação em Sociologia, no mestrado, onde eu ministro a disciplina de Metodologia Qualitativa e também Sociologia da Experiência Jurídica. A realização, enquanto pessoa mesmo em si, passa, todavia, pelo projeto da Universidade Federal. Então isso começou lá atrás, há algumas décadas, quando o objetivo era ter um diploma de um curso superior. E depois o retorno desse conhecimento todo acumulado, que não pode ficar guardado, como professor colaborador junto a um programa de pós-graduação, que é justamente essa devolutiva para a sociedade, contribuindo também com a instituição. Eu penso que é uma forma de retribuir toda a formação que eu tive junto à Universidade Federal do Mato Grosso. E aí isso acaba meio que completando esse ideal de realização que a gente busca e que a gente tem e que dá sentido à nossa vida. Até porque o que move o sentido da vida, eu penso que são os sonhos, são essas realizações que estão por vir. O que se refere à qualidade e inserção no mercado de trabalho, eu penso que a Universidade Federal, ela suple todas as necessidades e alcança os objetivos propostos no seu plano político-pedagógico, no seu plano de política institucional. E aí eu penso que ela tem essa proximidade, através da extensão, com a comunidade acadêmica, com a comunidade que afeta e circunvizinha ao seu campus. Então eu penso que a Universidade, ela prepara não só para o mercado de trabalho, ela prepara o seu regresso para a vida.